Com muita alegria que a gente começa aqui hoje, dia do aniversário de 150 anos do Enércio Nazaré, a segunda mesa desse simbóveo, e essa mesa, com o título Nazaré e a Música Popular, da Contax, entre os craques da musicologia, do pensamento musical brasileiro, craques que dispensam apresentação, mas, afinal das contas, estou aqui para apresentá-los, então, rapidamente, esse é o Cacá Machado, autor do livro O Homem Cérebro, um dos poucos livros, além da verdade, inteiramente dedicados ao Nazaré. É incrível isso, mas são pouquíssimos, eu diria, livros que ao longo desses 150 anos foram dedicados integralmente ao compositor, e esse trabalho do Cacá é muito importante, foi lançado aqui mesmo pelo IMS, e o Cacá também, além disso, tem um papel importantíssimo na divulgação da obra do Nazaré, ele foi, ele presidiu, dirigiu a primeira publicação impressa da integral da obra do Nazaré, que saiu em 2011, Cacá, 2011, agora, recentemente, a primeira publicação impressa da obra do Nazaré, Todo Nazaré, né, se chama, exatamente. Zé Miguel Wisnik, pensador nazaretiano também já faz tempo, eu lembro que eu vi uma palestra do Zé Miguel, em 93, 94, lá em São Paulo, num curso de violão, assim, todo mundo lá assistindo, fissurado com as demonstrações e o pensamento dele, compôs uma trilha para o grupo Corpo, em 93, vai por aí, né, 93, sobre o tema do Nazaré, uma composição dele, e o Carlos Sandroni, autor de um livro que já é clássico, sobre o pensamento musical, feitiço decente, que está sendo relançado agora, não é isso? Saiu a segunda edição. Saiu a segunda, finalmente, era um livro que ficava todo mundo rato, dos cebos, procurando, não encontra, eu encontrei, encontrei, compra dois, aquela coisa. E agora, finalmente, saiu a segunda edição, temos até um hot site aqui no Instituto, sobre o livro, com exemplos musicais, quem se interessar na página do Instituto vai encontrar. A bola está com eles, peço que vocês, por favor, desliguem os aparelhos sonoros, e, primeiramente, vai falar com o Cacá. Muito bem. Obrigada.